Em Santa Catarina, Luciano Sorriso cobra a falta e Nilson faz um defesaço. Ainda não acabou, fica ligado, corta a luz de Rodrigo Souto e desta vez não tem Nilson que salve o chute de Luciano Sorriso. Figueirense 1 a 0 no Juventus. Pereira empata depois do escanteio. Agora bastam três toques na bola para o Roberto tirar dois adversários e marcar um belo gol dando a vitória ao Figueirense.